Oi pessoal, nós vamos hoje para a nossa aula de Mesopotâmia. Na nossa última aula de Mesopotâmia, nós vimos a localização geográfica da Mesopotâmia, como ela era, onde ficava, viajamos pelas cidades, nos quer na região desértica. Hoje eu trouxe um mapinha aqui para vocês que mostra exatamente essa região, que fica entre esses dois rios aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ambos nascem lá na região da Síria e vão desaguar no mar aqui, no Golfo Pérsico, no rio Tigre e no rio Eufrates. Como era o único lugar fértil, aquela região do rio Tigre e do Eufrates, vários povos queriam morar ali, que eles faziam os canais de irrigação, conseguiam plantar, então muitos povos se sucederam naquela região da Mesopotâmia. Muitos, como os sumérios, que são o primeiro povo a se estabelecer ali, fez as primeiras cidades, inventou as profissões e a divisão do trabalho, a escrita cuneiforme, fez as primeiras guerras por território. Só que assim, a gente tinha um povo morando ali, o outro também queria morar, porque era o único lugar que dava para morar, que o resto era deserto. Então, era muito comum o povo tentar dominar o outro para morar ali. Os acádios, então, foram o segundo povo que ficaram ali. Só que os acádios não tiveram muita organização, não conseguiram manter o poder durante muito tempo. Então, os amoritas e os caldeus dominaram os acádios. Importante dizer, os amoritas e os caldeus formam o povo babilônico. Aqui a gente tem essa tábua de escrita cuneiforme, que foi a escrita inventada pelos sumérios, que era uma escrita em argila. Eles iam fazendo marquinhas com a unha, por isso que a gente chama cuneiforme, né? Primeiro faziam marquinhas com o formato de algumas coisas que eles queriam dizer. Aos poucos, elas foram virando símbolos gráficos, que um alfabeto, né? Para se comunicar. Faziam isso principalmente para praticar o comércio. Como eu falei para vocês, a Babilônia é a junção de dois povos, os amoritas e os caldeus. A gente tem dois impérios babilônicos. O primeiro império babilônico, ele se caracteriza por ser o primeiro momento em que um povo tem uma lei. E uma lei que vale para todos eles, escrita. Não que não tivesse lei antes, eles tinham leis, assim, era o que era certo, o que era errado. Eles já meio que sabiam para todo mundo viver bem em comunidade. Mas o primeiro imperador babilônico, a Murabi, né? Fez um código de leis e escreveu em cuneiforme, numa pedra chamada alabastro, que é essa pedra escura aí. E colocou no meio da cidade da Babilônia, para que todos tivessem acesso à lei. Para que todos chegassem a acessar, será que eu posso fazer isso? Ia lá e olhava no código. Ah, eu posso, aqui no código que eu posso. A característica mais marcante desse código de leis, do código de Murabi, é a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. O que que quer dizer isso? Se eu sou um arquiteto, faço uma casa. A minha casa, a casa que eu fiz para o Joãozinho lá. Fiz uma casa para o pai do Joãozinho. A casa que eu fiz para o pai do Joãozinho, como arquiteto, cai e mata o Joãozinho, que é filho dele. O pai do Joãozinho pode vir na minha casa, derrubar a minha casa e matar o meu filho. Olho por olho, dente por dente. Tu paga, a lei permite que a pessoa prejudicada prejudique a outra do mesmo tamanho. Isso é a lei de Italião, né? A primeira lei que existiu no mundo, olho por olho, dente por dente, o código de Murabi. Esses povos mesopotâmicos, eles foram se sucedendo no poder, porque um tentava dominar o lugar do outro. O povo mais guerreiro de todos são os assírios. É o primeiro povo que faz arma de ferro e por isso ele tinha muito poder de guerra, muito poder de exército. Também é o povo mais ligado ao comércio, porque a origem dele é bem perto do mar Mediterrâneo, bem ao norte da Mesopotâmia. Então eles vieram de um lugar onde já tinham muitos barcos navegando e faziam comércio. Os assírios são responsáveis pela primeira biblioteca que a gente encontrou, a Biblioteca de Nimívio. Só que mesmo ele sendo um povo muito poderoso, um povo que inventou arma de ferro, que usou para fazer guerra, um povo muito guerreiro, que fez uma biblioteca, acabou sendo dominado. Então, pelo povo, pelos caldeus que formaram o segundo império babilônico. Os caldeus dominaram um povo próximo ali dos assírios, os medos, e se juntaram com os medos e dominaram os assírios. E formaram o segundo império babilônico. Gente, o segundo império babilônico, ele é o império que escravizou os judeus. Eles escravizaram os judeus, mas eles também fizeram uma das sete maravilhas do mundo antigo. O rei Nabucodonosor II fez os jardins suspensos da Babilônia. O que são esses jardins suspensos da Babilônia? O rei era casado com uma princesa que vinha de lugares mais férteis, mais verdes. E quando ela chegou naquela região tão desértica, que era tudo amarelo, ela ficou muito triste. Ele então mandou construir um zigurate. O que é um zigurate? É esse templo em degrausa. Em cada um dos andares deste templo, ele mandou plantar muitas, muitas, muitas vegetações, flores, árvores, tudo. Quando as pessoas iam chegando na Babilônia, aquele imenso zigurate que ele fez em homenagem à mulher dele, parecia um monte de planta voando. Por quê? Porque era tudo amarelo, e aí só tinha aquelas plantas verdes no meio do nada. O chão era amarelinho. O material que fez o zigurate também é amarelinho. E só aquelas plantas voando, então parecia que os jardins estavam suspensos no ar. Por isso, eram chamados de jardins suspensos da Babilônia. E são uma das sete maravilhas do mundo antigo. Eles reergueram a Babilônia, o segundo império, Nabucodonosor, cobrando impostos. Eram grandes cobradores de impostos. Importante dizer, esses povos, todos eles se organizavam em cidade-estado. Cada cidade-estado tinha sua própria divindade. Isso é bem importante, porque depois a gente vai ver um pouquinho sobre a mitologia dos povos do Oriente, da Mesopotâmia, do Egito. A gente vai falar muito de deuses depois, né? Então é importante dizer isso. Quando eu falo que os jardins suspensos são uma das sete maravilhas do mundo antigo, vocês devem estar pensando, o que é isso, professor? Sete maravilhas do mundo antigo. Tem sete maravilhas do mundo antigo e sete maravilhas do mundo moderno. Os jardins suspensos da Babilônia, a gente nunca vai saber se eles realmente existiram, mas eles são citados por muitos povos, então eles devem ter existido. Mas não tem nenhum vestígio arqueológico deles, tá? São uma das sete maravilhas do mundo antigo. Quais são as outras? A gente tem essa outra maravilha aqui também, que é o Farol de Alexandria, na Foz do Rio Nilo, que também não existe mais, foi destruído por um maremoto. É o primeiro farol do mundo, a primeira vez que alguém teve a ideia de fazer um prédio alto, botar banha de baleia lá, óleo de baleia, botar fogo para os navios não baterem nos rochedos, né? Então é o primeiro farol que se tem notícia no mundo, o Farol de Alexandria. Depois a gente tem o Colosso de Rhodes, que é uma espécie de farol também, que fica na entrada da ilha de Rhodes, em que uma estátua enorme fechava a região portuária e carregava uma chama nas suas mãos que funcionava também como farol. Não existe mais o Colosso. Ele fica próximo da Magna Grécia, da Sicília ali, e tem só pedaços, um pé, alguns pedaços dessa estátua no mundo. Não sobrou nenhum, não. A gente tem o mazoléu de Alicarnassu, que a mulher do rei Mazolo mandou fazer o maior túmulo possível, né? Então esse mazoléu também que fica na região da Turquia. Não existe mais também, só vestígios e ruínas arqueológicas. O templo de Ártenes, na Grécia, né? Que é um templo também que só temos ruínas, está completamente destruído. E a estátua de Zeus, essa sim, em Olímpia, que é a maior estátua do mundo grego, também não existe mais. Mas a maravilha mais importante ainda existe. A maravilha do mundo antigo, a mais importante, a mais interessante ainda está entre nós. As pirâmides do Egito, né? Então as pirâmides do Egito são, é a sétima maravilha do mundo antigo, é a mais importante e ainda está entre nós. 4 mil anos contemplam uma história. E é o nosso próximo assunto, Egito. E aí E aí E aí